Precisamos aprender a escolher quais batalhas lutar todos os dias, porque na nossa vida nós somos bombardeados diariamente com muitas possibilidades, muitas batalhas, muitas lutas. A maior parte delas são distrações, são ruído, não são essenciais, não nos levam para o objetivo que nós queremos na nossa vida. Precisamos aprender a distinguir aquilo que é fundamental para o meu objetivo e aquilo que não é. Onde eu devo gastar a minha energia? Nós temos uma quantidade limitada de energia para gastar diariamente. Se eu simplesmente desperdiço a minha energia com atividades, dando atenção para coisas inúteis, dificilmente sobrará energia para focar naquilo que realmente importa. Se você pudesse responder uma pergunta todos os dias quando você acordasse e essa pergunta pudesse te levar ao seu grande objetivo, a pergunta seria, se eu pudesse fazer uma coisa apenas hoje, qual coisa seria? Onde valeria a pena dedicar toda a minha energia hoje na minha vida? Essa pergunta, a resposta a ela, vai fazer você realizar as grandes coisas que você quer realizar na sua vida. Vamos imaginar que o seu grande objetivo hoje seja estudar para concurso público. Portanto, as batalhas que você deve guerrear, as batalhas que você deve lutar, são aquelas que te aproximem desse objetivo, que te ajudem a passar. Isso significa estudar, fazer questões, simular, assistir aula, tudo isso que vai requerer sua atenção, sua energia. Todas as outras coisas são ruídos, são barulhos, são distrações que vão te afastar desse objetivo. Você pode fazer essa mesma pergunta, essa mesma reflexão para todas as outras áreas da sua vida. Até porque nós temos áreas distintas na nossa vida e essas áreas, elas se complementam no nosso ecossistema diário e nós precisamos fazer sempre escolhas. Na minha área pessoal, que batalha eu estou a fim de lutar. Na minha área profissional, que batalha eu estou a fim de lutar. Porque a única chance que você tem de vencer está naquela batalha que você resolve lutar. Agora, se você luta uma batalha que você não tem nem intenção de vencer, você está jogando fora o seu tempo, você está jogando fora a sua energia, você está desperdiçando a tua vida em algo que não faz nenhum sentido para você. Todos os dias precisamos nos voltar para o nosso eu interior e percebermos. Será que eu estou batalhando no lugar correto? Será que eu estou lutando a batalha certa? Será que eu estou dando atenção para aquilo que realmente importa? Será que eu estou focando a minha energia naquilo que realmente é essencial? Lembre-se, a maioria das coisas onde nós gastamos nossa energia diariamente são coisas inúteis. São distrações, são ruído, são barulho, são coisas que não te aproximam daquilo que você quer. Pelo contrário, são coisas que te distanciam e fatalmente vão te levar para uma sensação de frustração quando você não conseguir alcançar aquilo que você deseja. Portanto, se você tiver que gastar a sua energia em uma coisa, gaste a sua energia naquilo que realmente importa, naquilo que é essencial, naquilo que vai te levar onde você quer. Beijo no coração e uma ótima semana para todos vocês.